Oi, meu nome é Brenda, eu sou do Brasil, eu sou clark, eu sou uma pessoa, eu sou 20 anos, eu vivo com meus pais, eu não tenho irmãos, eu estudo em inglês porque é Eleni Murray, e eu gosto de comer sal e cox, e até a próxima, tchau tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON